Olá pessoal, bom dia! Mais uma vez aqui com a Dona Auroniza. Bom dia, Dona Auroniza! Bom dia! Tudo bem? Tudo e você? Bem, graças a Deus! Gente, quem não viu os outros vídeos nossos ali que não fiz anterior, a Dona Auroniza tem um problema na visão, né? E ela não enxerga, mas ela consegue fazer as atividades da casa aqui, né? Não parou de fazer as atividades, né Dona Auroniza? Graças a Deus! Graças a Deus a gente vai levando o ritmo, né? E aprendendo a trabalhar sem enxergar, porque... Sem enxergar! Tem que fazer! Tem que lutar! Tem que lutar! Gente, dia ela passou lá em frente à minha casa, lá, né? Andando na rua aí, sem enxergar, só pelo rumo, né Dona Auroniza? Pelo rumo, graças a Deus! Aí tinha um cavalo lá na frente, eu falei, eu vou seguir ela! Aí falei pra ela desviar do cavalo, né Dona Auroniza? Eu pensei que era a gente que estava lá na esquina! Pensei que era a gente? Pensei que era a gente que estava lá na esquina conversando! Aí você pulou pra mim, é um cavalo! É! Ai, ó! Ai, ai! E aí dizia, gente, vou acompanhar a Dona Auroniza fazendo um almoço aqui, né? E vocês vão aí, curtindo no canal Sem Plane Tudo! Porque a Dona Auroniza, gente, com esses problemas que ela tem, mesmo assim não perdeu a vontade de viver! Tudo devagar, tudo devagar, nós chega lá, né? Chega lá, chega lá! Ixi, eu não tenho pressa! Eu faço as coisas tudo devagar! Tudo devagarzinho! É, eu tinha... Eu... Eu sou uma pessoa... Eu acho que eu tirei um podre aqui! É, tirei um podre aí! É! Deixa eu ver se foi mesmo aqui, ó! É verdade, ó! É, eu peguei e tava fofo! Ah, pelo tato! É! Eu peguei pelo... Eu senti que o alho não estava bem! Né, Fredão, daqui eu corto! Né? Pra não pôr coisa podre na comida, senão, né? A gente não enxerga, mas os outros vão enxergar depois! Os outros vão enxergar, sim! É! É! Gente, ó! Por ela não enxergar, ela que limpa a casa dela, ó! Todinha! Eu faço tudo, meu filho, graças a Deus! Graças a Deus, ó! Bem organizadinha a casa dela, gente! Não tá aquelas coisas não, mas... Quando o povo chega, eu falo assim... Se vocês verem alguma coisa suja, vocês façam pra mim! Aí vocês verem alguma coisa suja, façam, né? Que a senhora não pode ver, né? É, olha lá, gente! Eu falo assim, vocês façam pra mim, né? Sim! Ela pegou a tábua e cortou a carne! Olha lá, vem! É, meu filho! Deixa eu pôr em água, for ver, né? A senhora não esquenta comigo, não! Pode contar que eu nem tô aqui! Não, eu não vou nem fazer outra... Eu tô colidando a minha vida, você não tá do meu lado, não! É... Ó! Vamos ver aqui! Vamos ver! Vamos ver se aqui tem! Vamos ver se o gás tá aceso! Ah, tá aceso aí! Tá aceso! Você viu que jeito a gente veja o contato do fogo aceso, né? Ah, com a mão! Senti com a mão! É! Então aí eu tenho água cheia e vai ver! Oxi! É, eu falo melhor! É a primeira vez que eu tô vendo uma pessoa que não enxerga! Agora eu vou! Tá tudo pela mão, pelo tato! Vai procurando, ó! Eu... Eu tenho que ver se eu acho o fóssil, porque esse fóssil aí acabou! É? É! Olha aqui, meu... Você vê, ó! Esses aqui são meus remédios! Ah! Os remédios são mesmo que procuram pra tomar? É! Eu tenho tudo aqui, ó! Eu tenho tudo aqui! Tudo vitamina! É tudo pra coluna, esses aqui, ó! Esses dois aqui é pra coluna! Esse aqui é vitamina! Esse aqui também... Esse aqui é vitamina! Esse aqui é antes do almoço, esse é depois do almoço! Ah, entendi! Esse aqui é dois de manhã e um à noite! Esse é dois depois do almoço! Você sabe pelo tamanho dos vidros! Esse aqui é um por dia! Hum! É! E assim, né? A gente tem... A gente tem os contatos! Esse aqui é pra colesterol, ó! Esse aqui é pra diabetes! Eita, mas tem remédio, hein? É! Fora uns aqui que é quando eu preciso, né? Aham, entendi! Eu deixo tudo aqui na cozinha, que pra mim não... Como é que a senhora faz? A senhora não consegue ler e não tem medo de tomar remédio? Não, porque esse aqui é pra dor, né? A gente já praticou em tudo, meu filho! Ó, esse aqui tudo é pra dor, ó! Eu deixo tudo aqui dentro, ó! Tudo remédio de dor! É do Frex, é tudo aqui dentro, ó! A senhora coloca num lugar que a senhora sabe daí! Eu conheço o envelope... Até de estômago tem! Eu conheço o envelope de diabetes que ele... Aqui, ó! Eu acho que é diabetes! É! Não, é... É... Dorflex! Dorflex! É Dorflex mesmo! É Dorflex mesmo! Aí! É Dorflex mesmo! Eu tenho tudo aqui, ó! Tudo aí! Até pra estômago tudo, ó! Ah, é assim! Pra estômago! A gente... Eu levo tudo aqui, quietinho aqui, pra mim... Pra mim saber onde eu coloquei, né? Sim, ah, entendi! Agora eu vou ver se eu acho... Eu acho uma vasilha que eu tenho fósforo! Aqui, já achei, ó! Ah, já achou fósforo! Aí, ó! Ah, entendi! Já achei o fósforo! Aqui é a dispensa dela, gente, ó! Põe organizadinha lá essa panela dela! É! É! A minha dispensa tá no escuro, querido! Tá no escuro, é! Pra senhora, tanto faz! Tá no escuro, no claro, é uma coisa! É! Tanto faz! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui... Eu deixo... Aqui, essa... Essa sala aqui, ó! Ainda tem uma coisa relíquia que a Santana procurou, deu pro filho dele! A bagunça que tá aqui, ó! Não, eu não tô vendo bagunça nenhuma! Não tá, não? Não, não tá nada! Eu joguei a roupa em cima da cama... Tá tudo arrumadinho! A bagunça, ó! Já peguei a senhora desprevenida hoje e ainda tá tudo arrumadinho, né? É, é, é! Aí, ó! E se você vier amanhã também, tá? Ah, tem roupa pra mim passar? Uhum! Essa aqui é a roupa de passar, né? Sim! Eu deixo aqui nas camisas pra não amassar muito! E aqui é a bagunça, filho! Ah, esse... Ah, o meu filho aqui! Ah! Não sei se conheceu! Esse aqui mora na Inglaterra também! Esse aí é o Croods, esse é o mais velho, né? É o mais velho, né? Esse aí é o Croods! Ah, esse aqui é o Croods! Eu não conheço, não! Eu acho que eu vi um dia na filmagem do Clodo, parece que o Clodo... mostrou ele um dia, parece que eu vi ele! Ah, sim! Um dia que ele tava fazendo na rua lá, o Croods falou! Isso! Então, parece que eu vi esse vídeo lá! É! Uma máquina de costura, você vai ficar mentindo? Essa máquina de costura é do final do meu irmão, que ele costurava! É! As outras aí eu passei pra Andréia, minha filha! Ah, sim! Entendi! É, ela... Uhum! Ah! Tudo bagunçado, você pegou! Seu esposo trabalha? Ele trabalha todo dia! Todo dia! Ele trabalha numa banca de bicho! Ah, jogo de bicho! Alina Antônio Molim! Hum, entendi! É! Como é que o nome dele é? José Carlos Saveli! José Carlos Saveli! É, filho! Então, tá! Então, a gente tá aqui, ó, num momento assim... E eu não tava ali esperando hoje, mas eu tava sempre... Eu sou uma pessoa assim... O que que eu vim pegar aqui? Que agora eu não tô lembrada. Acho que é aqui. É aqui. Ah, isso pela mão, ele procurando só com a mão. Menino, a gente tem que praticar tudo na vida. Sim. Tem que aprender... A gente tem que aprender a fazer tudo na vida. Por quê? Eu não tenho ninguém assim pra me ajudar aqui. Tudo trabalha, a filha trabalha, né? Tudo tem suas ocupações, né? Tudo tem seus problemas. Ele fica preocupado comigo, mas eu falo, não fique... Não fique preocupado, não, que a mãe se vira. Né? É assim, ó. Tem problema de congelar a linguiça. É, tem que descongelar, porque eu esqueci cedo de colocar, né? Ah, sim. Eu... Porque nada disso aqui eu como. Ah, não come? Não, faz com os outros. Ah, faz com os outros. É. A minha mistura é bem... Eu não sou de comer carne, eu não sou de comer frango, eu não sou de comer nada. Qual que é o almoço da senhora aqui que a senhora come mais de alimentação da senhora? Ó, a minha alimentação é verduras e nem todas também, né? Ah... É um ovo frito, uma abobrinha... A alimentação da senhora é igual a minha, então. Eu faço o peito de galinha, assim eu faço a galinha, depende o jeito de fazer. Se eu fazer uma galinha ao molho, eu não como. Nem o peito. Se eu fazer... Se eu fazer um... O peito e frango separado, frito, eu pongo. Ó, não come muito não. É, é um pedacinho. É um pedacinho. Nada de exagerado. Nada, nada de exagerado. É, gente, vocês que reclamam aqui, né? Nós que reclamamos, na verdade, muitas vezes, né? Da dificuldade, e a dificuldade dela aqui, ó. É. O deficiente visual, né? E tá aqui trabalhando, fazendo o almoço, né? Cuidando da lida da casa ainda. Eu falei, a gente vai à luta, né, filho? Porque não é fácil, não. Eu já tive aqui, nessa morada aqui, eu já tive muita tristeza. Muita tristeza, muita tristeza, mas a vida não é só em base de tristeza, não. Tem que vencer a vida. Tem que ir à luta. A gente tem família, tem que pedir muita saúde pra nós todos. Né? Verdade. Porque eu já passei muitos momentos muito, muito triste na minha vida. A vida tem muito alto e baixo, né? Eu já fui, eu já fui uma pessoa, eu já fui uma pessoa... Quando eu tinha afinado a minha mãe, coitada. Que Deus tenha ela num bom lugar, porque ela merece. Ela, eu toda... Aquela casa foi feita ali pra minha mãe morar, pra mim vir aqui cuidar dela, né? Sim. Eu morava... Eu morei ali na Vila Guaíra. Ah, morou na Vila Guaíra? Eu morei. Ah. Ali na... No fim, meu irmão vendeu a casa pro pai Daniel. Bem na esquina lá, né? É. Eu morei ali. Então eu conversei com o Clodo uma vez. Eu morei uma quatro e meia pra frente ali também. Quando o Clodo foi embora de casa, eu morava ali. É. Foi embora pra São Paulo trabalhar lá, né? Sim. Que eu... A gente fala que foi embora. Porque pai nenhum gosta do filho ir embora, não. Aí ele foi pra São Paulo e eu fiquei, nossa, ficamos ali. Então naquela casa ali, aí a minha mãe fez o meu irmão, falou pro meu irmão, vem de lá e vem morar aqui. Faz a casinha aqui pra mãe também, que é a tua irmã morando pertinho de mim. É, falou, sabe? Sim. Aí o meu irmão, o Orlando, o Orlando pegou e construiu ali pra eles, né? Aí eu saí da Vila Guaira. Mas eu gostava ali da Vila Guaira. Sim. O meu irmão cobrou ali pra nós não morar. Ela morou até que ano ali, ela morou ali? Você sabe que o Crude foi pra... Eu não sei se o Crude saiu de casa com... Eu não tô lembrada, se era 18 anos ou 19, que ele saiu, nós morávamos ali. A André era pequena também, né? A gente... Ah, o povo que fala, eu não tenho lugar ruim pra mim morar. A vizinhança quem faz é a gente, o pessoal que fala. Não, não, não. Eu não tenho lugar ruim pra mim. De jeito nenhum, meu filho. A vida da gente, o que faz a nós, é eu mesmo. Sim. Eu ser bom pros outros, o outro vai ser bom pra mim. Né? Sim, com certeza. Um abraço pro Daniel Bueno. Daniel Bueno que morava lá, né? É, o Daniel, o Daniel que no final o pai dele comprou lá, né? Aham, sim. Eu lembro quando eles moravam lá. Até cheguei lá no caso. Com o lado do meu irmão, porque minha mãe queria morar aqui, né? Aham. Aí, meu irmão falou assim, mãe, tenha paciência que eu vou construir um fundo aí, pra senhora morar. E a Nisa mora aqui pra cuidar da senhora. Sim. Depois que ela ficou viúva, né? Aí eu passei a... Passei a... A vir morar com ela, né? A gente... Eu gosto dessa faquinha aqui pra cortar. Ah, é? Essa aqui é boa. Ela tá minha... Eu tenho medo... Ela é cega, mas ela pode cortar meu dedo. Essa aqui é boa de cortar. Ah, sim. É. Ela é feinha, mas ela é boa. Mas ela é boa pra cortar. Ela é boa. Ela é caipira, né? É caipira. É, a faquinha é caipira, filho. Que jeito eu corto a cebola? É? Eu corto a cebola mirando o dedo. Ah, entendi. Você não tá vendo. Olha lá. Tô me filmando aqui agora. Tô mostrando a tela. Eu corto assim, ó. Eu levo... É almeirão, é tudo. Eu faço assim, ó. Eu corto no dedo pra sentir. É. Aí, ó. Eu corto a cebola, ó. É. Menino do céu, já queimei as mãos várias vezes. É. É, várias vezes. Cansei de queimar a mão. Hoje, hoje a minha mão já é calejada. Já é calejada. Já é calejada. Tanto, de tanto, de tanto, de tanto, de tanto. Queimar. Aqui, eu vou ver se eu acho o feijão. É, vou enfiar. Aqui a banha. Aqui o feijão. Arroz. Arroz. É. Mas muito pouco tem. Deixa eu ver aqui. Feijão. Não tô vendo? Feijão mexido. Parece que tá aqui. Eu acho que aqui tem feijão. Essa panela que eu já colocou aqui é feijão, tá? É feijão. Feijão. É feijão. Aqui é banha. Aí é banha. É banha de porco. É banha de porco. É porcaipira ou não? É. É na estupra do senhor lá na... Na água do Caracão. Ah, então é caipira, sim. É. É porcaipira. É conhecido da gente, né? Ah, entendi. Eles matam lá e o Zé Cardo compra direto deles. Ah, sim. Tem que comprar, né? Sim. A banha é melhor do que o óleo. É melhor. É melhor do que o óleo pra cozinhar. Sim. A gente... De primeiro eu só usava óleo, mas o Zé Cardo... Nós já acostumamos agora com isso daí, né? Nós acostumamos. Só que até vou falar melhor pra você. As minhas coisas tudo barulhadas, porque... Eu não vejo... Tem hora que eu jogo essas panelas tudo no chão. É? É. As panelas vai... As panelas vai tudo pro chão, vai. Não enxerga, né? Eu jogo tudo e depois eu cato. Aham. É, é abajussado aqui. Tudo é na base da... 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 Do sacrifício. Do sacrifício. Dona Eureniza, né? Aureniza. Dona Aureniza. É... Popular Dona Aniza. Popular Dona Aniza. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. E eu aqui incomodando a senhora hoje, né? Não, não tá bem incomodando, não. Você não tá me empatando em nada. É? Que a gente que... Agora pra me enxergar melhor... Um rabicho. Pra ter um rum, aí. Pra ver o vulto, na verdade. É, aprenda, hein? Aprenda. Que isso aqui é pra ter um rum, uma... Uma loção mandando que você vai fazer na vida. Porque hoje tá ruim o tempo. É, hoje o tempo tá ruim. É, hoje o tempo tá ruim, sim. E essas bocas de fogonha também tá ruim. Porque tá... Elas tão baixas. Ah, tão baixas. É, tem que mandar um neto ali em casa, né? Sim. Eu não sei. Deixa eu ver onde foi o feijão. Oi. Era banheira. Tá vendo? Eu não sou assim... Eu não sou muito cozinheiro, não, viu? Eu sou uma pessoa que eu faço comida caseira, igual a final da minha mãe. É? É. Eu tenho um... Não é doce que eu quero. É essa que eu quero. Eu gosto de coisa velhinha, que eu já tô acostumada. Já tá acostumada. Eu falei pra minha menina comprar uma escumadeira, que tem aquela madeira, pra me largar de queimar a mão. Ah, entendi. Porque... Essas escumadeiras de alumínio, enfim, queimam a mão. Vai queimar a mão. Eu tô vendo aqui o chá, acho que vai queimando, a cara não tem... É. Não enxerga direito, vai queimando. Não, mas é verdade. Agora tem essa... Agora tem essa... Mas não é falta de ter, né? Mas é que a gente acostuma com uma coisa só. Ah, sim. Aqui, ó. Eu tenho essa daqui. Ah, cabo de madeira. É, mas... Eu não sou de... Eu não sou de comer muito, não. Você tá fazendo o almoço aqui pro seu neto e pro seu esposo, né? É, aí eu belisco um pouco, né? Aham. Porque aqui, ó. Nada disso que tem aqui, eu vou comer. Depois eu vou lá no fundo, lá buscar a minha bandeja de ovo. Ah, de ovo. Eu coloquei lá, que tava rolando aí, com medo de calor. Eu deixei lá na geladeirinha dele lá. Sim. Gente, vou mostrar o fundo aqui pra vocês verem. No outro vídeo eu mostrei, ó. Ó o quintal dela aqui, bem organizadinho, ó. Ela aqui limpa, gente, ó. Lica tudinho. Bem cuidadinho. Aí eu não avisei nada pra ela que eu vim aqui hoje, hoje. Eu peguei ela desprevenida aqui, na verdade eu ia vim amanhã. Aí acabei adiantando, cheguei hoje aqui, mas tudo organizadinho. Tudo bem arrumadinho a casa dela, gente. Aquela hora eu mostrei do pé de Araçá, né? A casa ali tá vazia, não mora ninguém mais. Só mora ela aqui. Só mora ela e o... E o esposo dela e o neto dela que mora aqui. Bem cuidadinho. A casa dela aqui. Acompanhando ela fazendo o almoço, gente. Vocês vê, né? Às vezes a gente reclama da vida um pouco, mas tem pessoas mais... Situação mais difícil do que a gente, né? E a vida não pode parar, né, dona Aurelina? Mas nem pensar, nem pensar. Nem pensar. Tem vezes que a minha menina diz assim, Mãe, eu queria que a coragem que a senhora tem, mãe. Ela chega aqui, ela veja. Eu falo assim, Andréia. A mãe já fez tudo, filho. Mãe do céu, vai lá em casa. O céu vai ver quem tá lá. Eu falo, Jesus. É, a pessoa fica admirada, hein? É. Ela fala assim, Mãe, eu queria ter a coragem que a senhora tem. Eu falo assim, eu toda a vida tive a coragem de trabalhar. Sim. A minha mãe toda a vida, o que ensinou pra nós é viver a vida e lutar. E lutar pela vida, né? Nada, nada de graça. É. Nada. Porque a gente, eu, depois que eu cheguei aqui em Goiânia, nós vinha pra cá, a gente, a gente veio a luta, eu comecei a trabalhar de empregada com os outros, eu tinha 14 anos. 14 anos de idade. 14 anos. Eu já fui trabalhar, eu já fui trabalhar, já fui lutar a vida pra ganhar meu dinheirinho. Hoje, hoje eu tenho que voltar a trabalhar. Eu falo que ninguém dá serviço pra cego. É. Não, mas tem lugar que trabalha, Zeile, hein? Mas não mexe, Capim. É, entendi, entendi. Aí vai o tempero. Aí não tem como, né? É. Ó, o tempero já tá pronto, ó. Bordura de porco e alho e bastante cebola, né? É, eu não põe exageradamente não, porque o meu marido, quando ele faz o tempero pra mim, ele faz mais. Ah, entendi. Ele faz mais, sabe? Mas eu não, eu faço menos. Uhum. Aí eu falei pra ele, você tinha que fazer o tempero pra mim. Ele falou assim, eu tô atrasado. Porque ele começou a fazer outras coisas aí, né? Uhum. É. Ele começou a lutar com as outras coisas aí, tomou café junto comigo. Ele que passa manteiga no pão pra mim. Ah, é? Ele que passa, deixa no jeitinho pra senhora. Deixa tudo no jeito, filho. Olha a bagunça que tá na minha filha aqui. Ah, é? É, tá bagunçado. Fica do jeito que a senhora consegue... Não, mas essas aqui eu tenho que guardar, já tá limpa. Uhum. É. Eu, eu já tenho que guardar elas. Não tem honra. Vamos ver se essa tanca não dá certo. Eu já chorei muito na minha vida, já. Eu não entendi. Eu chorei muito na minha vida. É. Agora você não atrapalha. Agora você não reparta a bagunça que é a bagunça. Eu faço mesmo. Não, não. Pode castigar. Aqui todo mundo lá na rua sabe quando eu vou fazer almoço. É, pelo barulho. É. Pelo barulho. Todo mundo sabe. Sim. É. Pode ficar tranquilo. Tô aqui só de longe. Não, pode ficar. Eu quero que você fique tranquilo. Sente... Eu vou fazer igual. Sente igual você estiver lá na tua casa. Ah, sim. Pode deixar. Tô bem à vontade. É. Porque... Colocou mais feijão. É... É porque... É... Um restinho que sobrou de ontem temperado. A gente não joga fora, né? Sim. Não pode abençoar. A gente tem que guardar e conservar. 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 Conservar o feijão. Feijão não tá de jogar fora não, filho. Tem que ver o... Tem que ver o... O feijão tá bom. Tem que ver o... Depois você vai... Eu não sei se essa... Oi! Joguei em cima. Eu não sei se essa vasilha tá... Tá muito cheia. Diz que não. Ela não tá muito cheia? Não, tá não. Tá não. Dá pra ferver essa água. A senhora tem que colocar o dedo pra ver, né? É, é. Pra ver, pra sentir, né? Agora o arroz já tem a medida, né? Ah, entendi. Se eu coloco... Se eu colocar... Se eu colocar... Se eu colocar... O arroz no fogo aí, você vai ver. A gente aqui, ela... É. Ela não sabia se quando tava cheio não. Ela colocou o dedo aqui pra poder ver. É. Pra poder sentir, né? A gente tem que... A gente tem que... E a luta, né? E a luta. E a luta fazendo as coisas tudo por um. Sim. Mas Deus é maior. Ele me ajuda, eu devagar. Ninguém me agita, porque... A única pessoa que era apressadinha pro almoço... Era o final do meu irmão, né? Ah, sim. Mas... Eu fazia com amor e carinho pra ele. 11 horas eu tinha que estar com o almoço pronto. Ele almoçava aqui com a senhora? É. Eu toda vida, filho. Eu fazia almoço e nós almoçava junto. Eu só almoçava junto com ele. Entendi. É. Eu fazia almoço e nós dois sentava ali de frente um com o outro. Mas só almoçava junto. Aí foi um baque depois, né? Foi, foi. E bastante. Até hoje. Até hoje, né? Até hoje. Eu falava... Quando ele... Ele vinha vindo ali, eu falava... Eu... Agora que eu tô cozinhando assim, eu falo assim... Tonhão? Ah... Ainda... Tonhão ainda não tá pronto. Falar pra ele. Ai... Ele dizia assim... Ele dizia assim... Eu tô com fome. Ele falava. Aham. Eu falava, espera um pouquinho. Se não, você faz. Deixa eu falar pra ele. Ou você me ajuda. Você tá com vontade de me ajudar? Mas o coitadinho já não faz mais coragem não, gente. Mas não, tá desanimado. Não, tá desanimado a vida. Coitado, né? Ele desanimou. Ele ia gostar de assar uma costela. Ah, é? É. Era a costela, era pra ele. Chegava no domingo assim, ele... Ele gostava de fazer uma costela passar. Meu Deus, todo mundo gostava. Todo mundo. Começou a chuviscar, gente. Ó, tá chovendo aqui, gente. É que bom, né, filho? Maravilha, gente. Ó, chovendo aqui. Ai, ainda... Eu gostaria que você, cara, tivesse presente, que a gente pegava e falava... Falava pra ele pegar uma sanfona ali e dar uma mexida, né? Ah, ele tocava sanfona. Ele toca, tem a sanfona que ele deu no Prouds. Ah, sim. O Prouds deu uma sanfona pra ele. Quem toca sanfona é seu esposo. É. Ah, entendi. Uma hora dá certo de ver ele tocar na sanfona, né? É. Quem toca sanfona é ele, filho. Uhum. Aqui é pra fazer o arroz. É. É o teu arroz. Uhum. Um abraço pro pessoal aí, gente, que curte o canal Simplão de tudo, mostrando as coisas simples da vida, né? É a vida, é a luta, é o sofrimento, né? Hoje estamos aqui com a Dona Aureniza com essa garra toda aqui, fazendo o almoço, sem enxergar, mas tá... E com as graças de Deus, sempre Deus na frente. Sempre Deus na frente. Sempre Deus na frente. É. Que a gente não pode desistir e pedir. É Deus, né? É Deus, Deus. Deus nos dando força, né? Eu acendi esse fogo, acendi. Acendeu o fogo de cerveja? É, acendeu, acendeu. Acendeu. A gente tem que pedir a Deus, que Deus é a pessoa que mais dá força pra mim. É. Porque se não fosse Ele, eu não viria não, filha. Mas é... Ixi, mas quem já tem tanta problema sofredora na vida, isso pra mim, né, já tá sendo... Já tá sendo relíquia. É. É. Tá tirando de letra, né? Ixi. Eu só... Eu só vou perguntar pra você se você vai querer almoçar junto com a gente. Oxe, claro que eu vou almoçar com a senhora. Vai. Quero ver, não. Se eu soubesse, eu tinha descongelado frango. Não, não usava frango não. Eu como o que tiver aí. Vou comer pra ter o prazer de... Até o ovo frito. Oxe, até o ovo frito. Nós não tem... Tem luxo, não. Nós não tem luxo, não. Ainda vou lá buscar. Aí, ó. Ainda vou lá buscar. Aqui eu tô pegando arroz. Pegando arroz que é escuro, gente. Eu vou sempre aqui... Não, mas eu já sou acostumada a levar no escuro. É, já sou acostumado mesmo, né? Eu já sou acostumada, filho. Aqui. Olha lá. Não enxerga, né? Eu já sou acostumada a levar no escuro. Sim. Aqui é a caneca da medida. Sim. Será que eu não decolhe agora? Já caiu, caiu, mas eu vou arrumar aí. Eu não vou ajudar a senhora, não, porque eu quero deixar a senhora fazer. Não, não. Pode deixar comigo. Pode deixar comigo. Eu posso ver a bagunça, mas eu levo a luta. Quer ver? Gente, eu gosto de ajudar, mas nesse caso hoje eu não vou ajudar, não. Pra mostrar pra vocês que ela faz tudo sozinha, né? Mas eu faço mesmo. É, ela faz de sozinha. Né, filho? Porque tem lugar que eu vou, nas fazendas. Às vezes a gente ajuda a cozinhar. A gente fala um negócio, faz outro. Mas hoje aqui é um caso especial, né? É. A senhora que mais precisa de ajuda e nós não vamos ajudar hoje. Não vamos ajudar porque nós queremos ver a senhora fazendo o serviço e ver como é que é. Porque todo dia é a senhora mesmo, né? É eu. É eu e mais ninguém. E mais ninguém. Pronto. Dia domingo assim, eu gosto de fazer um macarrãozinho, né? A senhora faz o macarrãozinho também? Faço o macarrão. Italiano é macarrão e frango no dia domingo. E o molho? A senhora faz também? Faço também. Eita. Faço também, meu filho. Tem gente que não usa lavar arroz, né? Sim. Mas lavar demais tira a vitamina. Mas a gente passa uma aguinha. Costuma lavar, né? É, não sabe não onde passou, né? É. Eu faço assim, né? Porque tem gente que fala, eu não lavo o arroz. Não tira a vitamina, né? É, tira a vitamina do arroz. Mas você não sabe onde ele passou. É, vai saber, né? Né? Sim, é verdade. A gente tem que também ter um pouquinho de... Apesar que o arroz não é tão ruim, mas... Deixa eu ver se essa gordura vai dar. Não, essa gordura aqui? Hum. No meu... No meu entender... No meu entender, sim, hein? É, Iago. É, eu tô no palpite, né? É, mas um palpite tem hora, senhora. É, é. Tem hora com um palpite, é bom. É. Né? Sim. Aí eu vou ficar ali mesmo, vou tá fritado. Depois eu vou... Eu não deponho tanto na panela. Gente, hoje eu vou almoçar aqui com a dona Aurelisa. Que almoço! Que almoço! Que almoço! Eu podia ter descongelado o frango ali. Não, tem linguiça ali. Agora você vai comer linguiça. Tem linguiça, tem salve com ovo, né? É. É. Pra mim tá de bom tamanho, meu Deus do céu. Ixi! Eu como feijão puro com farinha, como puro com farinha. Mas tem que ser assim. A gente foi criado numa vida assim bem difícil, né? A minha mãe também, filho. É, né? Quando a gente chegou nessa casa aqui... Aqui era só quatro cômodos. Aqueles quatro cômodos da frente, ó. É, quando a gente chegou aqui... Meu Deus do céu, meu pai ganhava meio salário naquela época. É. É. Ele era velho, né? 75 anos. Ele... Ele trabalhava de ajudante. Ele foi muito trabalhador, meu pai, hein? Muito trabalhador. Nossa, criou nós tudo na roça. Então você morou na roça, então? Nós... Quando eu nasci, eu morava no sítio. Aqui mesmo na região? Centenário do Sul. Centenário do Sul. É, Centenário do Sul. Você falou no outro vídeo naquela hora, é verdade. É, Centenário do Sul, né? Centenário do Sul. Eu morei lá. Tem um Centenário aqui perto, hein? Isso aqui é o... Não, guarda Centenário, né? É, guarda Centenário. Mas esse é o Centenário do Sul. Centenário do Sul. É... A gente... Ali que minha... Nós moramos no sítio do meu avô. Ah, sim. É. Tem que... Tem vezes que as pessoas dizem... Eu tô com pressa. Eu tô com pressa. Eu tô com pressa. Eu não lavo nem o arroz. Né? Sim. Eu não lavo nem o arroz. Eu do jeito que tá, eu faço. Uhum. Né? Aí colocou... A senhora não viu o tanto de sal? Como é que a senhora sabe que é o tanto de sal? Não, depois eu experimento, minha filha. Depois eu vi. Porque se eu ponho muito, eu tenho medo de salgar. Eu acho que tá bom o tanto de sal, por favor. É. Ela fala assim, que a senhora não... Não, eu vou pela... Eu... Depois que eu frito aqui, eu boto a água. Aí eu coloco aqui o... Para o preço de pimentar. Espremento, senão eu salgo. Eu não posso... Eu não posso comida salgada, não. Se tiver muito sal, a senhora tira um pouco. Tem pressão alta, né? Eu tomo remédio de pressão. Se tiver muito sal, a senhora tira um pouco daí. Não tem jeito de tirar, né? Aí não tira, vai, né? Mas tira... O meu irmão... No final do meu irmão, eu gostava de... De comida salgada. Ah. Eu falava pra ele assim, você quer comer sal? Eu ponhava todas as panelas em cima da mesa, né? Aqui, ó. A saleira tá aqui, ó. Pra ele poder experimentar. Colocar. Se você acha que a minha comida tá insansa, tem que comer sal. Sim. E ele não podia comer sal, não, filho. Meu pai também gostava da comida meio salgada. Ele tinha pressão alta, hein? Eu tenho que achar... Eu tenho que achar a vasilha. A vasilha deu por tempero. Depois do tempero. Depois do tempero. Sim. Ah, ela aqui, ó. Ó. Ah. E ela... Era pra mim ter descascado todo o alho e posto aqui, já. Aí já guarda descascadinho, tudo no jeitinho. Não, eu descaspo todo aquele alho e guardo aqui, ó. E guarda aí. É, guarda aqui. Porque aqui é um lugar que não anda inseto, né? Eu guardo, guardo com a dor. Quando eu lavo tudo na geladeira. Eu não gosto de nada rolando, não. Com medo de andar inseto, né? Apesar que a gente pode passar água, mas... Dentro da geladeira é melhor, né? Manda um abraço pra tia Olga também, lá de... Ah, a Olga Roseta. Eu falei pra aquela amiga minha, quando vinha aqui em Goiorea, pra ela vir almoçar comigo. Ah, né? Ela vem, só fica lá embaixo na casa da... Da... Ai, como... Do Dona Iracy. Da mãe do Rocha. É. Só fica lá embaixo. Um abraço pra Dona Iracy, gente boa também, né? Ai, a Olga Roseta, minha filha. Eu vou mostrar pra você a foto quando nós era mais nova. Aham. Junto com ela. Um abraço, tia Olga. Deus abençoe vocês aí, viu? Tamo aqui hoje com a dona... Vem aqui, Olga. A luta comigo, minha filha. A luta dela. A luta dela dia a dia aqui, ó. Você vai ver, Olga. É. Eu tô fazendo uma comida aqui simples. E... E eu vou almoçar aqui hoje com ela. É a tia sua, né? É minha tia. Então... E seu... 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 Sobrinho vai almoçar comigo hoje, Olga. Vai almoçar hoje aqui. Ó, você tão longe, vem no almoço e ele vai almoçar. É. Ó, esta caneca aqui é a medida de eu pôr água no arroz. Ah, entendi. É. Por quê? Porque eu não enxergo, né? Então a gente faz assim. Eu coloquei... Eu sei a quantia de água que eu tenho que colocar aqui. Como é que ela sabe que se encheu? Espera um pouquinho. É? Tu vai ver. É? É. Ah, daí cai da caneca um pouquinho e faz barulho. Olha lá, viu? Olha aqui, olha lá. Tá vendo? Sim. Sim. É assim que a gente trabalha. Vai pegando o jeito, o macete, né? Vai. O pessoal fala, a pessoa aprende a viver quando a água bate na bunda, né? Aí a pessoa vai aprendendo, né? É. Aprendendo. Não, mas a gente tem que aprender tudo, filho. Aprender tudo. Tudo. Eu tô atrapalhando a senhora contar aí. Não, você não tá me atrapalhando de jeito nenhum. É. Não. A gente vai ficar tranquilo. Uhum. Gente, esse vídeo vai ficar longo, mas... Não, não. Olha, é sem pressa. Sem pressa. Sem nada. A gente tem que... Curtir os momentos, né? Curtir os momentos da vida da gente. Sim. Prazer estar com a senhora aqui hoje. Uma alegria pra mim, viu? Nossa. Pra mim será um prazer também. Nossa senhora. Muito contente estar com a senhora aqui hoje. Eu gostaria de ter mais momentos assim da gente sentar, conversar. É. A gente tem tanta história, né? Sim. Quem sabe Deus vai preparar e nos próximos vídeos aí se de repente a gente conta algumas histórias, né? A senhora, né? É. É. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo com ela, gente. Fiz um vídeo ali fora. É. Eu tava nem... Fazer igual tu. Não tava nem esperando. Tava nem esperando. Pegando surpresa. Essas coisas é assim mesmo. Quando a gente nem espera, o que acontece? O que acontece, né? Talvez se eu tivesse esperando, eu tava preocupada. É. E eu não tava esperando. Eu não tô nem vermelha. Tá nem vermelha. Tô tranquila. É. Ai, graças a Deus. Olha só. Eu não sei a quantia de sal que coloca, porque a gente faz assim. Uhum. Aí experimenta. Tá bom de sal? Tá bom, né? Eu tô procurando a... Agora você... Eu vou ver onde eu coloquei a tampa. Você não vai ver, não. Você não vai procurar onde colocou a tampa, né? É. Tem uma em cima aqui. Ah, tá aí, né? Ah, tá lá. É. Aí, agora a tampa. E como é que a senhora sabe quando tá bom agora? Não, agora quando ele seca aqui, pela pontinha de água que eu coloquei, né? Essa aqui tá bom. Sabe como um colega meu ensinou? É. É o Adriano. Adriano, filho do Dadinho. Viajei muito tempo com o Adriano. Adriano Soares. É, o Adriano. O Adriano é seu colega também? É, meu colega. Nossa. Foram uns bons vizinhos pra mim, hein? É. Gente boa, Adriano. Meu Deus do céu. Os pais dele. Nossa. E sabe o que ele me ensinou que eu nunca esqueço? Quando o arroz tá bom? Porque lá no Rio Grande do Sul, a gente tinha uma casa alugada lá no Rio Grande do Sul, junto, aí ele gostava de cozinhar. Até inclusive ele fazia um macarrão com carne moída. Uma delícia o macarrão que o Adriano fazia lá. O Adriano é um bom cozinheiro. Aí ele pegava e colocava tipo assim o dedo na água. Vou colocar aqui nessa agulhinha. Não tem problema não. O dedo aqui. Aí ele pegava a dona Luísa e colocava aqui na panela aqui. A senhora não tá vendo, mas eu vou mostrar pra senhora. Pegava o dedo manhado e colocava na panela. Se ela fizesse assim, ó. Porque tava boa. Ela dá tipo um chiadinho, sabe? Ela dá tipo uma queimadinha. Aí o arroz tá bom. Aí eu aprendi com ele isso aí. Não, eu levo a medida certa. Eu levo a medida certa da água. Aí eu tenho que olhar quando estiver secando, né? Pra não deixar queimar, né? Sim. Aí a água tá gelada. Tá gelada a água aí da linguiça? Tá. Então depois pra senhora ver se tá bom. O que a senhora falou? Eu pego a colher. Ah, e vai experimentando. E enfio no meio, pra ver se esse não tá... Não tem água embaixo. Ah, entendi, entendi. É fácil assim. É, gente. É a luta, né, dona Auroniza? É. É uma luta. Também se não tiver a luta, não tem graça. Acho que cada um de nós tem uma missão pra cumprir na terra. Não, o que é pra mim... Teve gente que falou pra mim assim, quando eu... Eu tive no médico, né? Que eu perdi a visão por causa do médico, né? Ah, sim. Você sabe disso, né? É, né? Que foi o médico que... Errou. O anestesista que furou a retina do meu olho. Sim. Aí, a pessoa quando eu saí de lá falou assim... Mas logo você... Olha só. Que conversa. Logo você... Aconteceu uma coisa dessa? Eu falei assim... E eu queria que acontecesse isso com outros? Ah, entendi. Eu queria ver o sofrimento dos outros? Eu não. É. Porque era pra mim e pra mim, né? É, que pra senhora e pra senhora. Exatamente. É um momento que foi pra mim. Eu vejo uma pessoa quando fala assim... Ah, tem um cachorro abandonado na rua, mas tão bonitinho. Eu vou levar. Mas vai levar só porque é bonitinho, né? É. Agora se for feio não leva. É, se for feio não leva, né? Não vai tratar dele pra dar vida pra ele? É, então sim. Exatamente. Tem que dar vida pro bichinho. Igual a senhora falou aí. Logo comigo, né? Então... É. Muita gente falou isso pra mim. Porque nós não somos melhores do que ninguém, né? É. Ela falou pra mim assim... Já que com você acontecesse isso aí... Eu falei assim que acontecesse com o outro. Não ia ser triste? Não ia ser triste também, né? Eu sou linda. Cada história que esse povo me fala que eu vou te falar a verdade, viu? Agora vamos ver se a senhora corta a linguiça aqui. É. Agora eu... Eu não sei se eu corto pequeno ou se eu corto grande. Tá bom. Tá muito bom. É... É tudo pelo rumo. Pelo rumo. Ah, se ela não sabe se tá grande ou se tá pequeno. Não. Eu vou pelo rumo. Pelo rumo. Eu tô sabendo que eu tô cortando porque eu tô com o dedo não aparente. Só vai ficar gostoso, né? É. Ah... Aí... A gente... Só que ali tem uma... Tem uma... Tem uma vasinha... Tem uma vasinha ali dentro da geladeira separada por cima do arroz do meu marido. Hum... Ele já separou. Ele come até o restinho que ele deixa do outro dia. Ah, é? Joga na hora fora, hein? É... É... Coloca isso aqui na minha marmita, hein? É, sim. Eu falei, não, pode deixar. Sim. Tem que olhar que tem um barbante aqui na Estrovan. É, tem um barbante. Não tem? Tem, tem. Eu sei que tem. Tá pegando meus dedos? Pegando meus dedos. É, meu filho. A gente tem aquela luta assim, fazendo as coisas assim sem ver. Pensa bem. Já tá tão gostoso aqui eu fazendo isso aqui sem ver. Imagina se eu visse. Eu falo pras pessoas assim... Só que no comércio é difícil me ver, sabe? Uhum. Porque... Lá em cima me dá frição. Ah, é? É, eu sinto muita frita. Você sabe o que acontece? Eu tô andando com a pessoa, a pessoa... Olha ali! Olha lá! Aí isso me agita. Ah... Aí ali o quê? Só não vê nada, né? É. Aí ali o quê? Né? Aí... Coisa de... Eu não conheço... Tem comércio aí que eu não conheço, por quê? Eu não vou ver. Uma que eu tenho medo de mexer nas coisas, né? Mexer na partilheira e de roubar. Sim. Mexer nas coisas da loja e... Fazer coisas erradas, né? Ah, entendi. Então eu largo de... Eu largo de sair no comércio, entende? Entendi. Eu não... Não gosto, filha. Só fica mais no seu mundo mesmo, né? É, é. A menina que compra tudo pra mim. Entendi. Assim, uma roupa, um coboçado, tudo é... Entendi. Por quê que ele faz? Porque aí eu não se alimento direito e eu tenho que tomar muito remédio. Aí seu esposo faz pra senhora uma... Aí ele que faz. Ele que faz. Ele fazia pra afinar da minha mãe. Ele fazia pra afinar da minha mãe, ele fazia. E fazia da tigelinha, ela sentada lá no sofá, ele ia levar a tigelinha pra ela cantar lá. E ele continuou. À noite, tinha falado, Zé Carlos, eu não tô com vontade de comer. Ele fala, se eu fazer outra sopinha, você não come? Eu falo, não, se você fazer, eu como. Aí ele faz. Aí ele faz. Aí ele faz a sopinha da senhora. Ele faz. Põe no prato. Se não for no prato... Se não for no prato... Aqui é pão. Cuidado, caiu aí. É, 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 é... Casa de cego é assim, filho. É cheio de coisinha, ó. É cheio de sacolinha vazia. Não, isso aqui é sacolinha de porcarne. Aham. É... É nessa caneca que ele põe a minha sopa. Ah, nessa caneca. A senhora come a sopinha aí. Aqui. Aham. Tem dia que ele enche essa canequinha pra mim. Aí a senhora come gostoso. Como, como. Aí tem dia que ele coloca nesse prato que é fundo. Sim. Porque pra aquilo, né, dá pra escolher. Que só não tem esse, tem isso aqui, né. Ó. Se quer branco, tem ali. Se quer de vidro, tem aqui, né. Tem tudo aí, é. Então, a gente... Ele faz tudo isso por mim. Graças a Deus, hein. O tempero, se ele... Se tivesse tempo... Ele tinha feito o tempero da colhida pra mim. E eu não tava aqui sacrificando. Ele faz o tempero e deixa na panela feita. É, deixa mais ou menos pronto pra senhora, então. É, deixa, deixa. Aí só fica aqui sacrificando, fazendo, experimentando esse tamanho do tempero. Ah, sim. Que talvez ele tempera, né. Uhum. Mas ele acha que o tempero dele tá fraco. Ah, entendi. Gente, a chuva continua caindo aqui fora. A chuva. Ó, que maravilha. Ó. A chuvinha. Nós ainda estamos aqui na cidade de Goiare, no estado do Paraná. Vamos dar um abraço pra todo mundo que curte o canal Simplão de Tudo, né. E hoje nós estamos aqui com a dona Aurelisa. É um prazer muito grande. É um prazer. Fazendo comida assim, ó, conversando. Conversando, né, dona Aurelisa. É, é delícia. A primeira vez que você faz comida esse jeito, a pessoa filmando, né. A primeira vez na minha vida. É. Eu nunca imaginava. Nunca imaginava, né. Não. Aí, ó. Porque eu tava ficando importante. Ficando importante aí. Não, mas a senhora é importante. É. É. Eu nem imaginava que tava importante, né, filho. Né. Sim. Muito importante, dona Aurelisa. Agora, filho, agora eu vou ficar importante. Mesma vez na vida. Pessoal aí do Brasil inteiro. Pessoal do Brasil inteiro e até dos outros países, né. Jesus da glória. É. Vê essas belezas assim. Beleza. Né. Sim, com certeza. Muito bonita, né, dona Aurelisa. Com as graças de Deus, né. Com as graças de Deus, né. Ai, ai, meu Deus do céu. Os outros, fala assim pra mim, assim. Diz assim. Igual uma senhora que veio aqui onde buscar uma peça lá na casinha lá que não deu certo, né. Aham, sim. Eu gosto de fritar com bastante gordura pra não queimar a linguiça. Ah, tá. Pra fritar a linguiça. É. É. Pra não queimar, né. Aí ela falou assim pra mim, assim. Ela me abraça, ela fala assim, mãe, você é linda. Seus olhos. Seus olhos. Eu trafi uma rosa agora, eu não sou mais, não. É. Não, mas... Agora a rosa... Nada. Acabais, né. Com essa vitalidade que a senhora tá aí. Começa a... Desabrochar a rosa, assim. É. A gente é que nem uma flor, né. Não, flor. O tempo passa, né. É. Tá escrito na bíblia, assim, que perece... Você é um botão, né. Oi? Você nasce. A vida é um botão. É. Aí vai indo, vai indo, ela vai... Ela vai se abrindo, né. Aquela boniteza. Aquela coisa mais linda. É igual hoje eu tava lá cheirando uma rosa lá na frente. Ai, que coisa mais linda. Aquela rosa aberta, assim. Com os botão do lado. Eu vou lhe mostrar. Aham, sim. Pra você ver que lindo que é. Cheguei a cheirar aquela rosa. Ai, ó. Eu falei assim, ó. Eu já fui uma rosa. Já fui uma rosa, é. A vida passa muito rápido, né. Hoje já não. Mas cada momento da vida tem sua beleza, né. Não. É. Tem que ter um começo e ter um fim, né. Isso. Não tem? Tem, tem. Cada um tem um começo e tem um fim. Tudo tem um começo e tem um fim, né. Tem tanta coisa pra viver ainda, né. É. Viver a vida, né. Sim. Agora vai fritar a linguiça. Olha, eu vou fritar a linguiça. Do meu jeito. Você aprende a fritar a linguiça? É. É a mistura mais fácil, né. Mais fácil. É a mistura mais fácil pra nós. Fritar um ovo, né. Fritar um ovo, né. Fritar um ovo que eu vou buscar lá no fundo. É. Não tá aí que a... Onde de noite o Zacaro comeu os últimos que tava aí. Ah. Eu falei, quando é a bandeja de ovo que eu comprei? Estava em cima na mesa. Mas com esse calorão, eu fiquei com medo, né. Estragar. Estragar. Fui lá na geladeirinha do fundo lá. Coloquei lá. Ah, entendi. Aí eu falei, você quer ir buscar agora de noite? Vai lá buscar se você quer comer mais. Porque ele gosta de comer um ovo convido de noite. Ah, convido. É. Eu também gosto. Porque eu preciso comer, né. Porque eu sou uma pessoa que come só essas comidas fracas. Eu acho que é fraca, né. Sim. Então eu comendo ovo, o ovo é uma vitamina. Ah, o ovo é um... tem mais vitamina, né. Todo mundo diz pra mim. É, sim. Coma mesmo. O ovo é uma vitamina. É, porque dá a vida ao franguinho, ali tá todo o que a vida precisa, né. É. O ovo é uma vitamina. A falta da carne, você comendo um ovo é bom. Sim. Então é nisso que eu aprendi. Tem dia, se você acreditar em mim e acreditar, tem dia que um ovo é a janta minha. Eita, um ovo. Um ovo cozido. O dia que eu não tô com palpite, eu falo pro Zacardo assim, você vai cozinhar ovo pra você? Coloca um pra mim. Um pra mim. É. Eu como ovo, mas quando eu vou comer eu como até meia dúzia de ovo cozido. O Zacardo é três, quatro. É. É. Aí, esses dias atrás, a minha menina falou, mãe, se ela tem que comer ovo. Se a senhora bem pensar, se ela tem que comer ovo todo dia. Aí eu peguei e falei assim, Andréia, eu vou experimentar comer dois. Ó, eu vou experimentar comer dois. Eu tô achando que é pouca gordura. Não, eu acho que não, hein. Eu acho que não. Agora vai ser bom. Aí ele pegou e falou assim, ela falou assim. Ela falou pra mim assim. É, coma mãe, porque a vitamina do seu corpo é pouca. A senhora, a senhora, eu se alimento muito mal, sabe? Não é a falta de ter, meu filho. Não é a falta de eu fazer igual o outro. Não é aquela falta de você... Aí, gordura. Ela... Ó, já tá bom o arroz, ó. Ó. Olha que gente, você olha, ó. Ó. Ah, sim. Ó. A colher tá limpa, ó. Sim. Tá? Aí que é o sustento da vida da gente. Quer ver? Mas a senhora conseguiu ver aí um pouquinho do vulto? Não. Eu não vejo vulto. Não veja? Não. E como é que a senhora sabe? Aí, ó. A colher saiu seco, ó. Saiu molhado. A senhora rela a mão na colher também. É. Entendi. O arroz tá... O arroz tá bom. Aí, ó. A panela do arroz. Ó, ó. Que arroz bonito que ficou, né gente? É. Tem que ser assim, meu filho. Tem que... Agora... Como eu tô achando isso de fogo, Léo, eu vou por aqui. Eu tô sempre com a mão aqui que eu tô com uns grampos de varal. Ah, entendi. Uns grampos de varal no meu bolso. Sim. E o controle do portão. Porque tem vez que eu tô com o controle do portão no pescoço. Eu penduro ele aqui. Ah, sim. E me deixa louca procurando esse controle. E pendurar no pescoço. É. Tá normal. E quando eu vou, ele tá pendurando o pescoço, eu tô procurando. Tô procurando... Vou pôr no lixo porque eu não... Eu tô pegando direto a caixa vazia. Pegando a caixa vazia direto ali. Aqui. A gente... Esse fogo aqui é melhor. Esse aqui tá... Esse aqui tá baixo. Depois eu vou buscar a bandeja... O ovo lá vai comer ovo frito também. Ovo frito. É uma delícia. Ovo frito é uma delícia. Deixa eu... Deixa... Vou... Vou... Vou apunhar... Vou socar a gordura. Uhum. Que ela vai... Ela vai esquentando. Tá aceso, né? Tá. Tá aceso. Minha mão já tá aleijada. É? Já. Depois eu feito isso aqui. Isso também vai... Vai ficar... Você não faz... Tá tendo um bico isso aí. O bife que ele separou com a senhora. É... Mas não é pra mim só não. É pra nós. A esposa dela deixou um bifinho. É. Temperadinho pra ela aqui ó. Essa vazinha aí ó. É. Mas é... Ele compra... Faz as coisas só... Só pra você. Então eu põe na mesa pra nós tudo. Não tem nada só pra mim não. Uhum. É. Agora vamos lá nos fundos lá pegar. Eu vou pegar a bandeja de ovo lá. Mas tá chovendo. Tá chovendo. Você vai passar lá com chuva? É. Agora pra você. Não. Pra mim não. Espera. Espera aqui. Olha o guarda chuva aí. Cuidado. Tomar cuidado. Para que ele fica liso né. Eu... 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 Esse chinelo meu aqui... Esse chinelo meu aqui... Esse aqui não escorrega não. Eu tenho um melhor ainda. Ih! Você na chuva. Não. Pode ir. Pode ir não. Pra mim não precisa não. É. Eu vou lá buscar a bandeira. Tá. Uhum. Sim. É. Eu soltei um pouco. Quando chove. Ele caiu né. Sim. Ah tem uma aranha. Olha esse que explodou. É. 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 Cuidado. É. Não. 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 A picanha aí, né dona? A picanha já chegou. Já chegou. Eu ia falar uma coisa agora. A lembrei do candidato. Mas o ovo frito é bom demais, né dona Aurinice? Claro que é bom, filho. Ovo frito é tudo bom isso aqui. Por isso que eu gosto de avental. Eu vou colocar a panela um pouco mais dentro do fogo, porque ela tá fora do fogo aqui, tá? Ah, isso aí acontece, filho. Isso aí é coisa da vida minha. Acontece. Por quê? Nisa, tá fora do fogo. Eu vou tampar pra ela dar uma ferventada. Com o bafo ela... Sim. Corta certinho. Ela ferventa, depois ela frita. Frita, cozinha e depois frita, né? É. Agora... Vamos ver. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra fazer uma salada pra nós. O Zacario falou pra mim assim, eu vou trazer alface. Deixa eu ver o que tem aqui. Couve. Couve. Couve eu não vou fazer. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se aqui tem tomate. Vamos ver. Tem. Tem. Tem tomate. Acho que é tomate sim. Não é, filho? É. Tem que achar, né, dona? Tem que procurar e achar. Procurar e achar. Achar o tomatinho. Quer ver? Faz uma saladinha de tomate. E daí ele falou assim, você tem tomate? E outro... Mas outro dia eu fiz ele... O outro dia eu falei pra ele assim... O Zacario, tem tomate. Não. Aqui ainda tem ovo. Não, não tem ovo? Ah, tem dois ovos aí. Tem, tem. Tem dois ovos aí. Aqui. Depois eu tenho que encher aqui. Aham. Preencher aqui. Né? Sim. Depois nós faz um suco pra nós tomar. Por quê? Vamos ver se eu tenho acerola aqui. De polpa? É? Não. Semente. Ah, semente. É. Se eu não tiver aqui, eu tenho lá no fundo. Olha o frango aqui. Frango da casa de pobre. Ah, tem. Porque lá não é frango não, eu acho. É, é frango. É frango? Ela tava cortada já então. É, olha aqui, ó. Ah, acerola. Que bonita a acerola, hein? É, e desse pezinho meu aí, filho? Ah, é que o frango ele guarda cortadinho aqui, ó. É, tá aí só descongelado. Ah, entendi. Só descongelado. Então, eu pensei que eu não tinha acerola aqui. Porque lá, lá no fundo eu tenho mais. Sim, aham, entendi. É. Porque assim, tem dia que a geladeira tá uma bagunça. Sim. E eu ponho lá no fundo. Se não eu... Eu derrubo as coisas, né? Sim. Então tem que trabalhar muito com a cabeça. A mamãe tá aqui, ó. Aí, ó, vocês filmam essa bagunça aí. Eu não sei quem que vai ver, quem não vai ver. Eu só quero que me perdoa. Porque as minhas coisas não é organizadas. A bagunça é muita. Na hora do almoço, depois que eu lavar a louça, aí fica organizada aqui. É. É o jeito que a senhora se acha, por enquanto, né? Não, mas tá tudo organizado. Pela situação, tá ótimo. Tem... Aqui é a vasilha que eu tô procurando aqui com o alho pra me descascar, ó. Tá vendo? Aham. É que essa bacinha aqui, ela é boa de fazer as coisas, né? Aham, sim. Então a gente... Eu descasco o alho. Depois que eu terminar tudinho, eu sento lá fora naquela mesa lá e vou descascar esse resto desse alho aqui. Ah, entendi. Porque esse alho aqui dá pra semana inteira e sobra. Sim. É. Eu... Eu não gosto de descascar alho na hora. Eu gosto de deixar aí dentro do vidro. E eu não gosto de alho temperado. É? Não. Eu gosto de alho pra mim descascar. E eu gosto ainda mais daqueles caipiras, aqueles caipirinha roxo. Mais saboroso, né? É, porque eu gosto de ficar descascando. Ah, entendi. É. Você acredita que eu descasco? Até aquele miudinho eu descasco. Até o miudinho. É. Eu descasco tudinho. Só que o meu marido repassa depois. Hum... Vê se não ficou. Eu falo pra eles aí e não mata ninguém não, meu filho. Né? Não, com certeza que não. A capelinha do alho... Eles aí não mata ninguém não. Uhum. Antigamente o povo nem descascava alho. É... É... Picava inteiro. Depois de... Içarelava na mão. É, é verdade. Não é? Não era? É, era. Antigamente a minha mãe fazia... É... Picava assim o alho, assim ó. E desfarelava. Meu pai... Meu pai também gostava quando a minha mãe saía de fazer comida. Só que eu não pico o tomate de leitinho não, hein gente. É. Ah, o tomate. Eu esqueci de pôr... Eu esqueci de pôr a carne fritada. Não... Outra coisa que eu... Que eu esqueci na minha vida. Esqueci de fritar a carne. É. Deixa... Deixa eu... Deixa eu... Vou aplicar esse tomate aqui. Você gosta de tomate? Gosto. Rapaz, coisa de comida não tem o que eu não gosto. É, porque eu não como. Hum... Você não come? Não, vou fazer pra vocês. Tá. Tá? Porque eu não como tomate. Você vai ver o que que eu como na minha vida. Se comida... Corta bem fino o tomate ainda. Ah, mas... Fia... Os raios não ajudam, né? Tem que... Cortar tem que dar, né? É. O importante é o... O ingrediente. É... O ingrediente. A gente acha que é demais? Ah, ela vai fazer falta. Mas não vai fazer falta não. Porque eu tenho a grande. A grande frita... Pouco frita bastante também, né? É. Tem a grande. A gente... Eu... Aí só vai fritar o bife, hein? É. Que o seu esposo deixou temperadinho o bife. Ah, meu filho. Eu tenho que fritar assim, né? Ele vai me cobrar um trabalho. Todo dia ele cobra. É. Ele fala, você já fez sua carne? Eu falei, eu não. Eu tô com vontade, você. Você fala pra ele. Sim. Eu não tenho vontade. Tem, não. A senhora come pouco, então. Bem pouco. É... A comida que eu mais gosto e como é o macarrão, filho. Ah, o macarrão. É o macarrão. É o macarrão. Aí eu gosto. Entende? A senhora gosta de queijo? Queijo? É. Sim. É. Macarrão sem queijo, meu filho, não tem graça não. É. A minha mãe, afinal da minha mãe dizia assim, macarrão sem queijo é igual namoro sem beijo. Ah. Não fica bom, né? A beinha era assim, é terrível. É, terrível. A beinha era terrível. Ela falava mesmo. Mas a senhora come queijo com café também? Não. Ah, só o queijo do macarrão. Quem gosta de queijo mesmo é o Zé Carlos. Ah, entendi. Pra comer assim, sabe? Eu sou fã de queijo, hein? Meu Deus do céu. Você é? Quando eu vou em Minas Gerais, eu como muito queijo lá. Nossa, eu nem falar a verdade pro Zé, eu não faço nem questão dele comprar. É. O dia que ele tem vontade, ele compra, sabe? Sim, entendi. Porque eu não... Não é muito chegada. É. Mais no meio do macarrão só. É. Ele não... Fica aí. Diz que o Crude quer falar comigo. Oi? O Crude disse que quer falar comigo. Ah, é? É, que a minha prima falou. Diz que ele tá consegu... Não conseguiu. Conseguiu ligar pra senhora? É. Hum. Engraçado. É lá. Pior que dar uns panes mesmo, né? É. Mas eu não tô... Tô vermelho. Na hora que eu terminar todo o serviço, eu desço lá embaixo. É. Vamos ver o que que ele quer comigo. Porque aquilo acontece, hein? É, conversa. Nossa senhora. O outro já é mais... Mais tranquilo. É. Ah, não. Eu tenho batatinha aqui. Eu tava pensando em fazer batatinha. Agora... Não tem muita coisa, né? É, batatinha não vou fazer, não. É. Porque a batatinha eu ia fazer frita. Uhum. É. É... Ah, você vê? Três batatinhas. Não vou fazer, não. Porque... Uma. Oh, eu não joguei. Ah, joguei. Não joguei na água. Eu vou fazer essa carne aqui pra não ratear comigo. Ele vendo o que eu faço, ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai ficar contente. Sim. É porque ele fala assim... O que que você come, meu Deus do céu? Fala que você come. Ele fala pra mim. Fala que você quer. Fala que você tem vontade. Lanche. Ele quer que eu pedi um lanche e não pede por causa que eu não como. Ah, entendi. É. Se ele vai pedir uma pizza, ele tem que pedir uma de queijo. Porque de queijo eu como. Aí eu como. Aí ele pede. Mas é difícil porque... É difícil, né? A gente não gostar das coisas. Ah, entendi. Eu não gosto de tipo de lanche nenhum. É, não gosta? Não. Não, não. Por isso que eu digo pra você que eu sou difícil. Eu também é difícil pra cozinha. Não como de tudo, né? É. É por causa da idade também que chegou ou não? Não, não, não. Verna de criança. Ah, é? É. Verna de criança. Vamos achar espaço aqui. Ó, você acha que eu vou comer tudo essa carne? É. Ou nada? Fala que não tem aqui, ó. Mas vai ter que ajudar a senhora a comer, né? Aí vocês ajudam aí. Ajuda. Ajuda sim, claro. Sim. Vamos ver se ela tá boa de salto. Parece que tá. Tá, né? Sim. Parece que tá. Aí nós deixa ela aqui fritando aqui. E eu vou fazendo a salada ali, que eu comecei e já apanhei óleo aqui. Não posso esquecer isso. Aqui acho que tá bom de mexer, será? É que ela tem que fritar a cor igual, né? Hum. É muita água, né? Sim. E eu ponhei bastante gordura, ó. Porque ela vai fritar, ela vai cozinhar, né? Depois ela frita. Sim. Aí ela frita, põe uma cebola aqui no meio. Deixa lá, deixa lá. Aí, ó. Eu gosto de fazer assim, porque diz que... Eu não sei que linguiça que é essa. Ah, mas dá uma fermentada, né? É. Ela dá uma fermentada, ela fica bem cozida, né? Sim. Eu sou meio nojenta, assim, pra levar de comida. Ah, é, né? Sim. É. Como eu não gosto, eu faço as coisas assim meio ó. Sim. Meio raça viciosa, assim, com as coisas. Sim. Tem que ter o cuidado, né? Nossa. Deixa eu ver agora onde tá meu vinagre. Meu vinagre, minha cebola. Meu nome? É. É Adenilson. É Adenilson. É Adenilson. Mas eu tenho um negócio de chamar todo mundo de filha. Ah, de filha é o costume, né? É. Eu... Talvez eu tô conversando com a senhora mais idosa do que eu. Eu tô chamando de filha. De filha. Aí a pessoa é contente, né? Eu falo assim, eu falo assim... É... É filho daqui, filho dali. Ah, os meninos falam assim... Nossa, mas minha mãe é a mulher que mais tem filho na vida. Tudo é filho, 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 filho. Tudo é filho. Minha mãe tem filho em toda vida. Eu... Banana. Banana é uma por dia só. Mas eu tenho que comer uma banana. Eu gosto muito de laranja com bagaça e tudo. Ah! Eu já... Eu já não como ela com bagaça. Isso é bom, né? É, o bagaça é bom estongo, né? Com as fibras, né? Diz que é bom, né? É. E eu não como. Sim. Eu não como a banana com bagaça. Ah, a laranja. Sim. Agora a banana eu como uma por dia. Uma por dia. É. Sim. Só que eu falo pra ele. Não compra muita, né? Porque eu sou sozinha. O neto não come. É, então o pessoal... Ontem eu comi o resto do mamão que ele trouxe. Comi a fruta que tava murcha, eu espremi. Ele trouxe caqui. Ah, acho que ainda deve ter. Não sei se tem ou não tem. É, um caqui também não gostei. Valeu pra não trazer mais. Um caqui que é gostoso. Ele trouxe que é meio marrentinho, né? Esse que ele trouxe aí pra mim, ele é... Caqui chocolate, mas eu achei ele ruim. Ah, sim. É. Ele comprou do senhor lá na frente. Sim. E eu não gostei. Bom, pessoal, eu vou terminar esse vídeo por aqui, né? Que não vai ficar muito longo, né? É, porque senão... Já tá longo, né? É, a dona Nisa tá temperando tomate, né? Não, mas tá bom já. O dedo pessoal dá uma ideia. Ó, aqui gente, ela já fez o tomatinho, a saladinha de tomate, né? Aqui ela tá fazendo um bife, né? Ó, um bifinho aqui. Aqui ela já temperou o feijão, né, dona? É, tá temperadinho. Graças a Deus, hein? Já temperadinho. O arroz já tá feito? O arroz, ó, que delícia, gente. Ó, o arroz tá prontinho aqui, né? O arroz tá prontinho. E a salada tá... Tudo, tudo pronta. Ó, a linguiçinha aqui já tá começando a apurar, já, dona. É, agora eu vou dar uma olhada nela. Sim. Eu vou dar uma olhada nela, porque senão ela queima. É, senão ela queima. Vou dar uma viradinha nela aí. Tá ficando mais bonitinho. Deixa eu deixar aqui... Então, beleza, pessoal. Até os próximos vídeos aí, se Deus quiser. E hoje foi aqui com a dona Eroniza, não é que é? Auremiza. 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 Dona Eroniza. Deus abençoe a senhora, viu? Amém, filho. Amém. Obrigado, Monsenhor. Deus abençoe. Deus abençoe você também. Manda um abraço pro pessoal aí do canal, hein? E um abração pra esse povo todinho da região, do mundo inteiro, né? Que vai ver. Que Deus dê bastante saúde pra todos. Amém. Inclusive vai ser... Os filhos, né? Os filhos. Os filhos, o marido, que Deus abençoe eles e proteja, dê bastante saúde pra viver ao meu lado. Com certeza. Amém. Tá fazendo muita falta, que é longe, né? É longe, né? Mas o coração tá aqui, ó. Tá aqui, né? Esperando por eles. Esperando por eles, né? Todo ano eles vêm pra cá? Não. Não é todo ano. Não é todo ano, não. É. Fica muito tempo sem vir. É longe, né? É muito longe. Vamos ver esse ano agora, gente, né? Sim. Tem que ver até o fim do ano, que tá começando agora, né? Sim. A gente não pode falar nada do fim do ano. É. A gente tá começando o ano agora. Começando o ano agora, exatamente. Temos que pedir saúde pra eles e pra mim, né? Poder se ver muito. E pra minha filha também, que tá aqui do meu lado, né? Sua filha mora aqui embaixo, aqui pertinho. Ela mora aqui, do lado. Ah, entendi. Ah, do lado, essa casa do lado aqui? Aqui? Não, lá no Jardim Primavera. Ah, do lado, mas lá no outro bairro, né? É. Entendi, é. Eu falo do lado porque... Em vista dos outros que moram lá na Inglaterra. Na Inglaterra. É ali, né? Agora uma coisa, eu tenho certeza, o vídeo da senhora vai ser assistido lá no outro país, que o seu filho mora lá em Londres, né? É. Vai ver lá. Um abraço pro nosso amigo Proto. Meu Deus, ó. Um abração pra todos, né? Todos os parentes, né? Todos os parentes, né? Falou, pessoal. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Falou, dona. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Depois a gente vai almoçar ali, comer essa comida deliciosa da dona Aureniza. Ela vai ajeitar aqui, ó. É uma delícia. É uma delícia. Tem certeza que é uma delícia. Ó. Põe as minhas flores. Põe aí. No canto. Tá bom, pessoal. O cheiro tá bom. Deus abençoe e até os próximos vídeos, hein? Se Deus quiser. Tudo de bom. Aqui, ó. Não falei pra você, ó. Ó. Ah, tá aí o caqui. Agora que achou. Hum. Não achei bom, não. Tá faltando. Ó aqui, ó. A banana tá aí. Aí. Tá faltando também. Laranja não tem. Laranja não tem. Acabou. Só tem cebola. Falou, pessoal. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se Deus quiser.